Maia, foi o Bramani que deu esse colar pra você. Nahim, não. Não é verdade. Você ainda está se encontrando com ele. Tiki, agora eu entendo as coisas que estão acontecendo aqui. Rani. Rani, por favor. Não me entregue para eles. O Amo Bawam. Não me prejudique mais, Rani. Não fale nada pra ninguém. E o seu noivo? Não vai ter o casamento. Você não vai se casar com o Raja Nada? Não me pergunte mais nada, Rani. Maia. Não me pergunte mais nada, Rani, por favor. Aribakwande, Maia. Que loucura você vai fazer. Loucura eu vou fazer se me casar, Rani. Você é uma irmã pra mim. Rani, não conte nada. Não conte nada a ninguém. Se você contar alguma coisa, eu sou capaz de me jogar no fundo de um poço. Não tenho medo. Aribakwande, Maia, não fale assim. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de nada nem da morte. Eu só tenho medo de ficar longe dele, Rani. Você não entende. Se Pandit falar que você pode casar com o Bramani... Pandit não vai falar. Pandit arranjou o meu casamento com o filho de Opash. Pandit quer que eu me case com o filho de Opash, Rani. Aribaba, mas o outro é um Bramani, Maia. É um Bramani. Você não entende. Pare de me perguntar. Pare. Apague do seu pensamento tudo o que você ouviu aqui. Tudo o que você viu. Vá. Tchau, Rani. Comaulo está sentindo falta de você. Tchau, Loh. Aribaba. Tchau, Loh. Eu quero apenas estar no seu pensamento Onde você estiver, não se esqueça de mim E toda vez que a noite cai A luz se acende e uma vontade me arrebata Eu vou pra lá, eu vou pra Lapa Aos pés de Santa Tereza, um passo da glória Eu vou pra Lapa, porque Lapa tem história Aos pés de Santa Tereza, um passo da glória Eu vou pra Lapa, porque Lapa tem história Você pode subir por aqui, é muito mais rápido E isso, pra não dar a volta, entendeu? Tá bom, obrigada, tá? Da Riachuelo e da Mendesar É a nova Lapa das tribos Dos réplos, dos bichos, dos bichos E tudo é um boção De um bar Brasil Quase que eu te pego, hein, Adel? Eu, hein, Norminha? Eu nada, parece que eu não vi? Você toda tirada pra aquela loura? Que isso, Norminha? Parece que não me conhece, meu amor Eu lá fico no meu trabalho olhando pra mulher Lindo mais, se existe alguma mulher Que me tira do sério aqui, essa mulher é você, viu? Tô de olho, hein, Adel? Tô de olho Ah? Eita, mulher ciumenta Hum, essa esposa do seu Adel, hein, Indra? Não sei não, hein? Isso, percebe não o quê? Ah, fica jogando aí uma de facilidade pra cima de ti Pensa que eu não percebi, não? Que facilidade, sabe? Tem facilidade nenhuma, não, tá maluca? Ah, esse é irmão desse Vai dizer que ainda não reparou Não Ainda não reparei, não Tá bom, pega essa pra cima de mim O Feli Tá bom A dona Norma É uma pessoa muito séria Muito digna Você É quem ainda não conversou com ela Pra saber como ela é Precisa Só de olhar, ó Já via tudo, hein? Você não viu nada, pô? Protinha Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Madrugando, dona Norminha? Norminha, só Norminha. Não, é que eu gosto de fazer minha feira bem cedo, bem na hora que o pessoal tá armando as barracas. Mas cê sabe, né? Eu fui outro dia de madrugada, isso aqui tava cheio. Me arrependi, menina. Acabei vendo que não queria. Olá, panimada essa, né? Garotada amanhece com o dia. Ô, olha ali, olha ali. Olha que pouca vergonha. Ali, olha, aqueles dois. A senhora devia ter nascido na Índia, dona Norminha. Sabe que lá, se um casal de namorados se beijam na rua, vai preso. É, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu estranhava muito. Agora não, né? Já acostumei. Pois eu acho que aqui deveria ser que nem lá. Quer fazer o que não deve? Vai fazer em casa. Não aqui, porque eu não suporto desvio de conduta. Bom, eu já vou, dona Chima. Tchau, até outro dia. Não mais, dona Norminha.